Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, dá esse apoio, dá essa força, faz esse canalzinho crescer. Obrigado pela participação. Enfim, uma jornalista conhecidíssima foi assassinada há 30 anos atrás, polêmica, uma mulher bonita, apareceu até na Rede Globo, no programa do Chacrinha, muito bonita, foi assassinada ali na Praia do Canto, foi praticamente metralhada, saía da academia, porque ela era muito vaidosa, e foi assassinada. Existem várias histórias sobre a jornalista Maria Nilce, quem não lembra desse caso de Maria Nilce, uma jornalista polêmica, que futucava realmente a onça com a vara curta. Desculpa. Várias fofocas aí dizem que ela descobria coisas da alta sociedade capixaba, da classe política, e foi brutalmente assassinada. E parece que eles descobriram o assassino. O assassino foi preso 30 anos depois, e é um militar, e eu quero compartilhar com vocês essa matéria, que saiu no Folha Vitória. Ex-PM, foi preso, a matéria capa é a seguinte, a polícia. Página policial, obviamente. Ex-policial, ex-PM acusado de matar a jornalista Maria Nilce, é preso na Serra, 33 anos após o crime. Três décadas depois, pegam o cidadão. E aí a gente quer saber por que ele matou. Ele matou Maria Nilce por quê? Tido como um dos crimes de maior repercussão na história do Espírito Santo, a jornalista foi assassinada com três tiros, em 1989, quando chegava com a filha em academia na Praia do Canto. Vamos tentar ouvir o áudio aqui. O executor da jornalista Maria Nilce é preso na Serra, 33 anos após o crime. No início da tarde desta terça-feira, 28, um dos executores da jornalista Maria Nilce foi preso na Serra durante força-tarefa da Segurança Pública do Espírito Santo, composta por policiais federais, rodoviários federais e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana. Tido como um dos crimes de maior repercussão na história do Espírito Santo, a jornalista foi assassinada com três tiros, em 1989, quando chegava com a filha numa academia na Avenida Aleixo Neto, na Praia do Canto, em Vitória. A motivação do crime seria, conforme divulgado na época, o conteúdo das matérias que Maria Nilce escrevia no antigo Jornal da Cidade, onde denunciava o tráfico de drogás e lons envolvidos nessa modalidade de crime. Leia também. Filmagem de encontro íntimo motivou morte de Dejenta em Vila Velha. O homicídio foi inicialmente investigado pela Polícia Civil e, posteriormente, transferido para a Polícia Federal. De acordo com o órgão, as investigações apontaram como o mandante ou empresário José Andreatta, que teria contratado o ex-policial civil Romualdo Eustáquio Luz Faria, o japonês, e este, por sua vez, teria subcontratado dois pistoleiros para a execução José Sassô e ex-Cesar Narciso de Souza. A dupla de executores teria fugido com o auxílio do piloto de avião Marcos Egidio Costa e do também policial civil Charles Roberto Lisboa. José Sassô morreu envenenado na cadeia e Marcos Egidio foi assassinado em Jacaraíbe. Andreatta, japonês, Lisboa e Narciso foram condenados, respectivamente, a 20 e 4, 15, 17 e 19 anos de reclusão. De todos eles, o único que nunca havia cumprido pena até hoje era Cesar Narciso de Souza. Procurado desde sua condenação definitiva em 2018, havia indicativos de que Narciso pudesse estar escondido na Bahia, em uma propriedade rural no noroeste Capiçaba ou no sudeste mineiro. Leia também. Brasil tem, pelo menos, sete... Quer dizer, muita coisa para ser revelada ainda. Nas últimas semanas, uns trabalhos se intensificaram sendo realizadas inúmeras diligências, contando com o apoio de todos os integrantes da Força-Tarefa, o que culminou com a prisão nesta terça 20 e 8. O homem não resistiu ao ser abordador e confirmou que se tratava realmente de Cesar Narciso. Ele foi preso, levado para a superintendência D.R.P.F., após a formalização necessária, será encaminhado ao sistema penitenciário estadual. Prisão de grande importância, aponta... Sua prisão certamente contribuirá para a diminuição da sensação de impunidade no Espírito Santo, diz. Espero que cumpra a de vida dele com a sociedade, diz filho de Maria Nilce. Procurado pelo Folha Vitória, após a prisão do Cesar, um dos filhos de Maria Nilce, Juca Magalhães. A prisão dele é importante. A Polícia Federal está de parabéns por não deixar ele cair em esquecimento. Apesar que gostaria que isso tivesse sido feito lá atrás, tudo isso teve um impacto grande na nossa família, frisou. Enfim. Mas a injustiça já foi feita. Essa questão da justiça ter sido feita, a justiça não foi feita porque ela está morta, a jornalista está morta. 33 anos depois, prenderam. Então ele ficou 33 anos solto. Agora com a idade dele, provavelmente vai ser reduzida essa pena. Vamos ler aqui, eu quero ler para você o que já foi falado. Essa é Maria Nilce, olha só como ela era bonita. Então, ela falava demais no seu jornal. Na época quando ela foi assassinada, eu ouvi uma fofoca que ela tinha falado mal de um cabeleireiro aqui, conhecido, que ele tinha mandado matá-la. Por sinal, ele está até sumido, porque é um cabeleireiro muito famoso, muito conhecido, que parece que ele até deu um golpe, comprou muita coisa e desapareceu depois. E me parece que na época, ela tinha falado muito mal dele, que era um cabeleireiro conhecidíssimo, todo mundo sabe quem ele é, só que ele saiu das paradas aí de sucesso da grande vitória. E também me parece que ela descobriu que um homem, não sei se isso é verdade, que um homem importante da sociedade capixaba era casado como uma travesti, como uma mulher trans. E ela futucava muito isso, ela falava muito isso. Ela futucava, ela perturbava, eu não sei se isso, até que ponto isso é verdade. Então vai estar aqui Maria Nilce, a falecida Maria Nilce, uma mulher linda, assassinada brutalmente, saindo da academia lá na Praia do Canto. e 33 anos agora, pega um dos presos. Então vamos lá, no início da tarde dessa terça-feira, 28, um dos executores da jornalista Maria Nilce, é um dos, um dos, não foi um não, foi apenas ele não, um dos jornalistas, um dos executores da jornalista Maria Nilce, foi preso na Serra durante força tarefa, que bairro da Serra aí, durante força tarefa na segurança pública do Espírito Santo, composta por policiais federais, rodoviários federais, e guardas civis municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana. Tido como um dos crimes de maior repercussão na história do Espírito Santo, além daquele histórico, eu acho que o maior crime, o pior crime, o crime de maior repercussão, foi da menina Saraceli, que foi assassinada por uma família rica, aqui os ricos, aqui a história de assassinato do Espírito Santo, são pessoas ricas, que acabam matando, mandando matar o outro. Tido como um dos crimes de maior repercussão na história do Espírito Santo, enquanto a jornalista foi assassinada com três tiros em 1989. Quer dizer, era óbvio que foi um crime de mando, e era óbvio que quem mandou matar, quem atirou, era profissional, porque foram apenas três tiros. Se fossem vários tiros, não era profissional, que era pou, 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 ele não teria coordenação motora, ele não teria treino para tiro, ele não teria treino por alvo. Então, ele era óbvio, eu que não sou perito em nada, óbvio que quem matou foi um assassino perito. Então, houve essa força, a tarefa foi intensa. Tido como um dos crimes de maior repercussão na história do Espírito Santo, enquanto a jornalista foi assassinada em 1989. Eu me lembro direitinho disso, eu tô... Bom, deixa pra lá, vou falar a minha idade, não. Quando chegava com a filha numa academia na Avenida Leixoneto, na Praia do Canto, em Vitória, uma das avenidas mais caras aqui do Espírito Santo. A motivação do crime seria, conforme divulgado, na época, o conteúdo das matérias que Maria Nilce escrevia no jornal da cidade, onde denunciava o tráfico de drogas envolvidos nessa modalidade de crime. Então, quer dizer, todo mundo sabia. Ela tava descobrindo quem era o traficante dessa cidade, que mora nas coberturas, e que até hoje mora nas coberturas. As bocas de fumo são administradas pelos ricos, pelos poderosos, que moram em coberturas caríssimas, em prédios caros. Disfarçado de homens de boa família. Disfarçado de homens que eu não sei quem são. De homens que moram nas suas mansões. Então, a motivação do crime seria, conforme divulgado, na época, o conteúdo das matérias que Maria Nilce escrevia, no antigo jornal da cidade, onde denunciava o crime. Então, quer dizer, meter o tiro nela. O homicídio foi inicialmente investigado pela Polícia Civil, e posteriormente transferido para a Polícia Federal, de acordo com os órgãos da investigação. As investigações apontaram como mandante, como o mandante, o empresário José Andreata. Então, o José Andreata foi o que mandou matar. Que teriam contratado o ex-policial civil Romualdo Eustáculo Luiz Farinha, o japonês. E este, por sua vez, teria subcontratado. Ele chamou. Então, ele recebeu o X. Ele deve ter recebido o quê? Te dou 200 mil reais para você matar a Maria Nilce. Ele foi lá, contratou, deu mais 5 mil para cada um vagabundo, e ir lá matar a mulher. E este, por sua vez, subcontratou dois pistoleiros para a execução. José Sasso e ex-PM César Narciso de Souza. Policiais treinados com tiro. A dupla de executores seguindo fugido com auxílio de um helicóptero. Pega aí, auxílio. A gente pega aí, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Como que eles fugiram. A dupla de executores teria fugido com auxílio do piloto de avião Marcos Egídio Costa. Olha só que coisa sofisticada. Assassinos fugiram de helicóptero, fugiram de avião. Egípio Costa, Edu também, policial civil, Charles Roberto Lisboa. José Sasso morreu, hein? José Sasso morreu, hein? Vem envenenado na cadeia. Esse homem sabia demais. Esse homem sabia de prostituição dentro do Espírito Santo, sabia de droga, sabia de assassinato, sabia de pedofilia. Esse homem sabia de muita coisa. Foi por isso que ele foi envenenado dentro da cadeia. Porque se ele... Foi a queima de arquivo. José Sasso morreu envenenado na cadeia. Marcos Egípio foi assassinado em Jacaraípe. Queima de arquivo. Eles sabiam de muita coisa. Em Jacaraípe, Andreata, japonês, Lisboa e Narciso foram condenados, respectivamente, às 24, 15, 17 e 19 anos de reclusão de todos eles. O único que nunca havia cumprido pena até hoje era César Narciso de Souza. Procurado desde sua condenação definitiva. Em 2018, havia indicativos de que Narciso pudesse estar escondido na Bahia, em uma propriedade rural no noroeste capixaba ou no sudeste mineiro. Depois de meses, em diversas ações de busca, surgiu então a indicação de que eles teriam residindo, que eles estariam residindo em São Jogo na Serra. tão pertinho, tão pertinho. Nas últimas semanas, os trabalhos se intensificaram, sendo realizadas inúmeras diligências, contando com o apoio de todos os integrantes da Força Tarefa. Mas precisava de tanta gente para ir ali em São Diogo, ali pegar homem? São Diogo saindo de Vila Velha, saindo de Vitória, saindo da Polícia Federal até lá, da Polícia Civil, não gastar um tanque de gasolina e precisava de tanta gente para descobrir que ele estava ali em São Diogo. Nas últimas semanas, os trabalhos se intensificaram, sendo realizadas inúmeras diligências, contando com o apoio de todas as integrantes das Forças Tarefa, o que culminou com a prisão dessa terça-feira. Todo mundo já sabia onde ele estava em São Diogo e precisou de tanta gente, Polícia Federal, Polícia não sei o que, Polícia não sei o que, para pegar um homem que está solto há 33 anos. Isso é constrangedor. Isso é constrangedor. A impressão que é constrangedor, é pior do que o matador lá de Minas Gerais, que ficaram não sei quantos dias procurando ele, um homem só. O homem não resistiu ao ser abordado e confirmou que se tratava realmente de César Narciso, quando ele foi preso. Levado para a superintendência da Polícia Federal e, após a formalização necessária, será encaminhado ao sistema penitenciário estadual. Em nota enviada à imprensa, a Polícia Federal aponta que essa é uma prisão de grande importância, pois coloca atrás das grades um criminoso de alta periculosidade. Eu acho que está certo que ele é um assassino, ele matou uma pessoa, ele foi contratado, foi um assassino perigosíssimo. Mas não é de alta periculosidade, porque ele ficou solto durante 33 anos. Se ele fosse perigoso mesmo, seria pego logo no início. Que foi condenado por um crime barbo e que chocou a sociedade capixaba. Sua prisão certamente contribuirá para a diminuição da sensação de impunidade do Espírito Santo. E os outros que estão soltos, rodando por aí, em Jacaraípe. Porque ele matou um. Matou uma mulher importante. E os diversos outros crimes que estão acontecendo. As diversas chacinas. As diversas chacinas. Os diversos crimes que acontecem. Então, a sua prisão certamente contribuirá para a sensação de impunidade, diz ele. É um absurdo. Aqui dela, vou mostrar a foto dela de novo. Aqui, ó. Que linda. Vamos ver o que o filho falou. O que o filho dela disse. Vamos ver o que o filho falou aqui de Maria Nilce. Espero que cumpra a dívida dele com a sociedade, diz filho de Maria Nilce. Procurado pelo Folha Vitória após a prisão do César. Um dos filhos de Maria Nilce, Juca Magalhães, disse que esperava que Narciso cumpra a pena a qual foi condenado. Espero que ele cumpra a dívida dele com a sociedade. A prisão dele é importante. A polícia federal está de parabéns por não deixar ele cair em esquecimento. Apesar que gostaria que isso tivesse sido feito lá atrás. Sim, tinha que ter sido feito lá atrás. Tudo isso teve um impacto grande na nossa família, frisou o rapaz. Vamos ver se tem mais coisas aqui. Vamos ver se a gente acha um vídeo de Maria Nilce. Por aqui. Vamos ver. Quer dizer, 33 anos depois o cara é pego. Atrasado. Vamos ver se a gente acha aqui. Vamos ver a última festa de Maria Nilce. A última festa dela. Ela adora esse vídeo. Vamos ver. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver o outro aniversário dela. Tchau, tchau. 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 O que é isso? A família, o que a família tem do estado? Mas nós vamos estar presentes e continuar cobrando que a justiça seja feita, no caso Maria Nilce, porque já tem 23 anos. Bom, ontem nós dissemos que o piloto Marcos Egídio Costa era o único preso, mas na verdade, como vimos no final da reportagem, ele foi assassinado em janeiro desse ano. Então, quer dizer, foi toda uma queima de arquivos. Eu digo mais, não foi apenas Maria Nilce, mas não era apenas Maria Nilce que estava envolvida. Existem outras pessoas. Maria Nilce ia entregar todos os nomes envolvidos no narcotráfico do Espírito Santo. E todas as pessoas que mandaram matar Maria Nilce, não foi apenas um homem que mandou. Essas são pessoas, é o cabeça. Foi um, é o de menos, essas pessoas que mandaram matar. Eu vou tentar falar, tentar organizar a minha ideia aqui. As pessoas que mataram Maria Nilce, que estão sendo acusadas, o piloto foi assassinado, o outro foi envenenado, o outro foi morto em Jacaraípe. Então, isso é queima de arquivo. Existe alguém muito mais importante aí, que ainda não foi pego. Porque o piloto, se eu falar, o piloto fez chantagem, provavelmente. Eu vou falar quem foi que mandou matar. O outro que foi metralhado em Jacaraípe também. Vou falar quem foi que mandou matar. E foram mortos. Então, existe coisa pior por aí. O verdadeiro mandante, o verdadeiro cabeça, o criminoso, real, que deve ser uma pessoa muito importante, não foi, não foi pego ainda. Vamos ver mais coisa aqui. Quase 30 minutos de vídeo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. É, tem muita coisa. Vamos ver aqui mais alguma coisinha dela. Bom, gente. Sugiro que você procure pesquisar sobre a vida de Maria Nilce, uma grande jornalista do Estado do Espírito Santo, morta, assassinada na Praia do Canto, brutalmente. Sabia demais. E provavelmente a família ainda deve saber de alguma coisa que provavelmente deve saber sobre o crime da mãe. Obviamente. Não estou dizendo que eles devam saber de alguma coisa. 33 anos depois, o homem é preso depois da morte. Será que existem alguns registros ainda de Maria Nilce? As pessoas que seriam entregues por Maria Nilce, os traficantes, ainda estão vivos? Ainda estão soltos? Eles ainda tomam conta do tráfico da grande vitória? Eu gostaria muito que Maria Nilce estivesse viva. Mas gostaria muito mesmo. Porque ela era peituda, ela falava realmente. Gostaria muito que estivesse viva. Pena que foi embora dessa forma tão brutal. Meus pêssemos aos familiares, nesses anos todos de angústia, de sofrimento, lastimável. O Espírito Santo não pode ficar querendo dizer que resolve os problemas, resolve os crimes do Espírito Santo 33 anos depois. Isso é uma vergonha, isso é um constrangimento. Um homem ser preso 33 anos depois, morando ali na serra, do ladinho, é complicado. Compartilhe nossos vídeos, se inscrevam no canal. Meu nome é Giovanni Braga, até mais de vez. Obrigado.